Chegou o Doutorze, falou pra mim, chegou o Doutorze, falou pra mim, chegou o Doutorze Sou conhecido como filho de papai, sim Bora chegando as teclas, se forrózões que eu me barra com tudo aqui, vou Vem da forrózão E aí galera, vem pra cá, chega pra cá menino Vem da sua forró Eu disse, pega na cintura, dá uma mexidinha e faz o movimento e final do dia Pega na cintura, pega na luninha e faz o movimento e final do dia Ele vai, 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 rebola, 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 rebola Ele reta, rebola, 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 rebola Pega na cintura, dá uma mexiquinha E faz o movimento, pepe na bundinha Pega na cintura e dá uma mexiquinha E desce meuprelio, desce meuprelio Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, 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 rebola Ei, tatare do lameirão O homem do forrozão Toma aqui a forró Puxa, JZ Quebra tudo, maestro dos teclados Vem dançar a forró, vem, vem Puxa, chega Vai, vai, vai Quem quiser dançar a forró, chega pra cá Para dançar, para dançar Vamos lá, vamos lá Para dançar a forró, vem, vem, vem pra cá Dia 12 de outubro tem forró, a camada quente Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí E esse é o forrozinho de gado, menino O bico da Lagoa Seca Nossa, o bico é o burro O homem da lixa O burro no mato O bico é o burro, menino O bico é o burro, menino Amém. Agora é o seguinte, só restou a gente saber quem vai levar a caneta, né?